E vai dar rabiolinha, e tem boleira da prela Tem boleira, ainda vai parar? Será que apara, galera, ou não? Parou pela raviola O outro já cortou Cortei e parou na sequência Pena que não filmei esse relo, galera Está bonito, olha o penduradão Penduradão assim na aneão, morcegão Picotou? Picotado 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 Vamos ver Tentando virar, né? É Vai nem pegar Aqui está jogando Outro passando Te encerrou Cerradinha Do papai Joga mais para a mão dele Está mais perto Está machadando Se ele encerrar Trabalha Trabalha, Alisson Trabalha Vai tomar Estica 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 Aí sim, hein? Aí os outros pipão subindo. Galerinha da Irmandade ali, ó. Só pipão show, hein? Os caras colocando umas barcas, agora que o vento acabou ficando mais fraco, né? Olha esse daqui, que bonito. Vamos ver, ó. Ó que top, galera. Ih, foi pra trás do poste. Pipão show, hein? Show de bola, de verdade. Galera representando aí nos pipa. Tem outro aqui igual, ó. É esse. Esse já é outro. Tem um por aqui. Aí, esse daqui é igual, galera. Esse daqui, ó, também é tipo um estrela com umas estrelas diferentes. Pipão show aí. Parabéns, galera. Galera representando. Aí atrás já tem outro ali. Um T, famoso T, né? T clássico, hein? Tem outro ali, azulzinho. O azulzão, rasgando o céu azul. E eu quero o relo. Cadê o relo? Bora pro relo. Ó aqui o outro subindo. Louco, hein, sim. Ah, é o cara de gato, ó. Esse daqui é um dos pipas mais famosos aí de Barueri, galera. Cara de gato. Pipão show aí. Tem outro subindo aqui também na sequência. Eu tô aqui no meio, galera, por causa do barulho. Som muito alto. Filmando aí os pipinhas subindo. Ó. Taqueadão. Show, hein, galera. Só temos pipa top. Só pipa de qualidade. Galera da Irmandade aí. Que per Irmandade veio fazer uma visita pra nós de Osasco. Tá representando os pipão, hein? Parabéns, de verdade. Aí esse daqui já os nossos. Esse daqui também tá muito louco, hein? Pico do Estrela. Eu acho que é do Doug Linhas que fez. Esse daqui já. É o da Gigantes do Céu. Tá mais pra esse lado direito aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Os outros tem uns ali isolados, ó. Aqui é nosso, cruzão. Tem bastante pipa. Tá faltando vento mesmo, hein, galera. Céu, louco. Ó a igrejinha. Igrejinha é das antigas, hein, galera. Curtiu a igrejinha? Comenta aí. Deixa no comentário. Já deixou o likezão no vídeo. Só pipa show, só pipa top. Céu, louco. Ó o relo. Não pegou. Esse daqui tentou machadar, mas deu muito certo não. Esse cara aqui tá no relo. Tá bravo, cortou a raviola. Cortou a raviola e não tacou na minha. Vamos ver esse relo. Cortou a raviola e não tacou na minha. Pena que eu não peguei cortando a raviola, mano. Pegou na raviola que ele tinha cortado. Ó as ideias. Ó lá a cara de felicidade. Com a gente de zoom, não fica muito bem. Ó a proeza que ele fez. Cadê, 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 cadê? Cortado e a parada. O troféuzão, ó. O azul aí que eu filmei nos relo. Cara de felicidade. Mostra aí, mostra aí. Troféu. Equipe Irmandade aí fazendo a reposição de pipas. Ó esse daqui que bonito, galera. Cê é louco. Esse daqui é uma obra de arte, papai. Rabela Camaleão, acho muito top. Curti uma Rabela Camaleão. Outra ali já. Machadão. Foi. Cauêzinho cortou. Aê caiu, pegou. Pode que não mate, velho. Tô nele. Tomou o relo pela raviola. Foi boiado os caras arregaçando. Nossa, já abriram tudo. Já abriram um teco, dois tecos, três tecos. Tá pegando, ó. Tá no relo? Já tá lá em cima lá o T e tem o branco. Ó o branco, ó. O branco, ó. O T vermelho. 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 Se tem essa parada aí, ó. Ó o outro descendo lá. Se a parada aí, ó. Se a parada aí, ó. O outro descendo lá. Ó o branco aqui em cima aqui, ó. Ó os dois lá, viu. Ó. Alguém já parou já, ó. Alguém já parou já, ó. Aí, você quer parou? Meu Deus, você tem nada. Não dá nem nada. Tá no volto. Eu duvino aquele lá, não é? Não. O dele vai no vácuo lá, ó. Sobe na mão, sobe na mão agora, Cauê. Isso direito, passa reto. É agora, Cauê. Não dá tempo, não. Tomou? Nem porra, velho. É só meio, tá vindo porra, não tá morto aqui. Ó o cara, abriu os dois, ó. Tá abriu. Só picotada. Olha lá. Cauêzinho tomou. Não dá tempo, ó. Um relão. Soltando de pipa aí no boiado lá, ó. É, que eu gosto de ver lá, ó. Tá abriu, não? 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 Laminado. Cadê? Cortou o D pela rabiola, hein? Que esperto. Olha o outro também lá. Olha o outro jogando no C. Olha a boleira de pipa. Ele vai tomar, tomou. Não tem como. Os caras cortaram tudo nós, mano. E vai ser outro picotada. Olha lá, já abriram um teco. Já pararam. Abriu. Abriu uma vez. Olha o meu caramba. Ele vai levar o meu pipa mesmo. Ah, picotou o seu pipa. Não, picotou não, picotou não. Ele tá descarregando, ó. Vamos ver se vai abrir de novo. Ele quer aparar o outro, não quer? Ele quer aparar o de trás, ó. Tá vendo? Ele quer aparar o outro também. Vai cair na linha do outro lá. Ó, por isso que ele parou de puxar o seu. Olha lá, ele vai aparar o outro também, ó. Puxa, é um braço. Olha lá! Vai ter sorte. Um Braço. Um Braço. Um Braço. Um Braço. Um Braço. Um Braço. Suspendeu e tomou. Ó a bagaceira. Mas você toma. Mano, tá na lenta não? A galera no tirante dele. Faz a merda. Ele tá passando por baixo.